Oi, hoje é sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, e é um dia de uma promessa do Lula. O Lula prometeu, propôs representantes de sindicatos, um reajuste salarial linear de 8% para todos os servidores públicos do Poder Executivo Federal. É, é uma boa notícia para os servidores, espero que o governo não tenha tanta dificuldade para conseguir os 11 bilhões e 200 milhões necessários para pagar essa conta. Este é um assunto importante na sexta-feira, antes do sábado de carnaval, difícil encontrar, né? Bons assuntos, mas encontrei aqui, tá? Além disso, eu vou abordar os consolos de Lula a Dilma no governo, depois do desgoverno Bolsonaro, né? E a magnífica resenha que o poeta maior, Sérgio de Cacho Pinto, selecionado para a antologia dos 100 melhores poetas brasileiros do século XX, fez a respeito do meu livro de poesia, o Antes de Atravessar, vou pegar aqui para mostrar para você, que é um livro que eu estou lançando, e aproveitar aqui o carnaval para falar dele, através da palavra de Sérgio de Cacho Pinto. Quero também cumprimentar, agradecer a essa turma aqui que me segue. Hoje, eu fui obrigado a fazer uma piada com um sujeito que me escreveu dizendo assim, ora, você, em um dia, só apresenta 1.600 visualizações, o cara tem zero escrito, e fica pastoreando as minhas visualizações. Vai te catar, amigo, pelo amor de Deus, né? Vou dizer o nome não, que é para não dar prestígio, tá? Mas vou agradecer a você que me segue, a você que comenta, a você que me prestigia e me mantém aqui vivo e falante, como o grilo da história de Pinóquio, né? Bom, o governo Lula propôs a representante do sindicato um reajuste salarial linear de 8% para todos os servidores públicos do Poder Executivo Federal, vale a partir de 1º de março, segundo informou o Ministério da Gestão, que é a pasta responsável por essa relação do governo federal com os servidores nesta sexta-feira. O dado consta também num documento do órgão enviado para representantes de empregados públicos. A proposta inclui ainda um aumento de R$ 200 no Vale de Alimentação dos funcionários públicos federais. O impacto vai ser, segundo cálculos do governo, de R$ 11,2 bilhões, valor já previsto no orçamento deste ano para reajuste salarial e de funcionários do Executivo. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, véspera de sábado de carnaval, e é dia da minha coluna ser publicada na revista Cruzoé. A revista Cruzoé pertence ao site Antagonista, que também reproduz o meu artigo semanal que está circulando hoje com a revista. Quem for assinando no Antagonista vai encontrar lá no site o link para assinar a revista Cruzoé ou o Antagonista e ler o texto. Esse texto de hoje chama-se Consolar Dilma, eis a questão da hora. E eu sempre digo para você, primeiro eu digo o olho, né? O olho do artigo. Para ganhar a eleição, Lula prometeu pacificar o país, mas no poder, sua prioridade é consolar Dilma pelo impeachment. E aí, os dois últimos parágrafos do artigo são, Depois de execrar Temer sem razão e elogiar sempre que possível a ex-presidente, O chefe do governo mandou a frente ampla às favas, nomeando a ex-guerrilheira e companheira de batalhas políticas, Presidente do Banco do BRICS, grupo formado pelos aliados do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O salário bancado pelos orçamentos dos cinco membros do bloco, da deposta da presidência da república, Será de 286 mil reais. Que tal que você acha, né? Uma boa ganhar uma bababa dessa, né? Numa gestão em que atende mais uma vez ao interesse do capitão terrorista Em se tornar líder maior da oposição extremista, a esquerda de ocasião, Lula tem dedicado os primeiros meses de sua gestão a manter vivas as chances de seu adversário preferido E a fake news de um golpe que não foi praticado por Michel Temer, Este, aliás, nem sequer votou no afastamento da companheira da chapa na reunião do Congresso, Ao qual não pertencia mais. Ele foi até presidente da Câmara, mas não era mais, era vice da Dilma. E quem o escolheu foi o Lula, que era o chefão da Dilma, né? Bom, hoje também eu estou comemorando uma publicação em João Pessoa, No jornal A União, um jornal famoso, que pertence ao governo do estado da Paraíba, Um jornal histórico, por causa da Revolução de 30. Eu tenho uma grande admiração pelo grande poeta e crítico Sérgio de Castro Pinto, E ele tem uma coluna na União, hoje ele escreveu sobre dois lançamentos. Um é esse livro meu, Antes de Atravessar, publicado agora no fim de 2022, Pela Ibis Libres, do Rio de Janeiro, da minha amiga, da também poeta, Tereza Cristina Roque da Mota. Eu gostaria de chamar a atenção, o Télio Farias, que é presidente da Academia de Letras de Campina Grande, Publicou no Instagram o artigo magnífico do grande Sérgio de Castro Pinto, e chamando a atenção para o fato de que eu sou membro da Academia de Letras de Campina Grande, na cadeira fundada, em homenagem a Francisco de Assis Chateaubriand, e cujo fundador foi um colega que trabalhou comigo no Diário da Balburema, um repórter muito conhecido na época, uma lenda do jornalismo paraibano. Eu publiquei uma nota minha, na reprodução do Télio Farias, lembrando que eu tinha dois grandes ídolos em Campina Grande, nos anos... Epitá Soares, o nome do colega meu, antes que eu me esqueça, que era cuja cadeira eu ocupei na Academia de Letras. Quando eu conheci o Sérgio de Castro Pinto, ele era do Grupo Senhal A, com Marcos Tavares, Marcos Vinicius, a Marcaria, Marcos dos Anjos, etc., eu ainda não conheci a Isabel, que é a minha musa nesse livro, Isabel Pimentel de Castro Pinto, que tem todo o sobrenome da Alda, de quem o Sérgio é viúvo, e foi um casamento muito, muito, muito unido, e então eu publiquei lá que eu nem me lembrava mais uma coisa que o Sérgio descobriu lendo o livro. E eu vou destacar aqui para você, eu vou publicar no Instagram o artigo do Sérgio, reproduzindo a republicação feita pelo Télio. Diz o seguinte, que ele atribui a essa poesia minha A faculdade de aparar as arestas, os excessos de evitar que os sentimentos corram destrambelhados à frente das palavras. Ele acha que o poeta possui o dom de condensar os poemas que à primeira vista soam longos e discursivos, assim como soam falsamente longos e discursivos os de Walt Whitman e os de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. O outro lançamento na coluna, que é citado na União de hoje, hoje, sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, é o Sidney Schneider, autor de Kishili Gangues. Kishili Gangues, é isso mesmo. Eu não me lembrava mais dessa grande admiração que eu tinha. Eu vivia com um livro de uma tradução do Jair Campos para o português, do poema clássico de Whitman, As Flores da Relva, o poema é o nome do livro e o poema chama Song of Myself, a canção de mim. Mas eu nem me lembrava mais dessa influência e o Sérgio pegou uma dica dada por Antônio Carlos Sequim, da Academia Brasileira de Letras, que escreve a orelha no meu livro, e mostrou isso, essa tendência Whitmaniana e Álvaro de Camposiana de fazer poemas longos a partir de células curtas, usando ritmo e rima. Quem sou eu, para entrar na mesma frase de Whitman e Álvaro de Campos, o heterônimo do Pessoa, mas já que o Sérgio tem a grandeza de ser um poeta e crítico magnífico, citou, eu estou aqui aproveitando. Bom, meus amigos, vamos voltar aqui aos fatos do dia. Pois não é que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, é muito criticado, porque solta muito? Dessa vez ele colocou o vereador Carlos Bolsonaro, vereador carioca, dos republicanos, de volta ao Banco dos Réus. Nesta quinta-feira, 17, ele, aliás, nesta sexta-feira, nesta quinta-feira, 16, ele anulou as decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que rejeitavam a queixa crime que o PSOL havia oferecido contra o filho do ex-presidente. Neste momento, Carlos, também como pai, está nos Estados Unidos, celebrando o nascimento de um filho, né? E aí não é uma notícia boa, não combina com filho essa notícia, né? De qualquer maneira, né? Quem aqui faz, aqui paga, né? A controlada Luiz Geral da União, CGU, determinou que o Exército tem dez dias para liberar o inteiro teor do procedimento disciplinar que analisou a participação do ex-ministro e deputado federal atual, Eduardo Pazuello, do PL do Rio, no ato político. No retorno do presidente Jair Bolsonaro, o órgão havia considerado que o processo continha, no desgoverno do presidente Jair Bolsonaro, o órgão havia considerado que o processo continha informações pessoais, o que lhe garantia um sigilo de até 100 anos. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República traçou o perfil médio dos cerca de mil presos pelos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro e detectou, dentre outros pontos, que metade deles recebeu o auxílio emergencial. O benefício foi criado no ex-governo Bolsonaro para conceder renda mínima a brasileiros de baixa renda. E a Controladoria-Geral da União, o CGU, confirmou nesta sexta-feira, 17, que há uma investigação em curso no órgão que apura a possibilidade de inserção de dados falsos no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Ah, meus amigos, a coisa não anda muito boa para os Bolsonaro, não. Eu tenho uma grande admiração pelo ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, e ele deu uma entrevista brilhante para o Estadão, e nessa ele lembrou que Bolsonaro e Lula são ambos populistas e cometem o mesmo erro na economia. Isso aí, de certa forma, é o que falou o meu amigo Celso Ming, que foi o assunto da Neumann entrevista desta semana, ele é colunista de economia do Estadão, que disse que o PT combate a autonomia do Banco Central como modo expiatório pela dificuldade do governo de gerir a economia. Bom, e tem também a notícia que Michele disse que Bolsonaro não deve voltar ao Brasil agora porque precisa descansar mais e que o salário de 33 mil que ela vai ter no PL não é tanto assim. Não é tanto assim, minha gente. Pô, cara, quem diria. Tem também notícia dos nossos foragidos, né? O Antônio Ais, que não é gelo em inglês, é Antônio Inácio Severino, que é o verdadeiro nome dele, que é acusado de ter uma pirâmide na empresa Brais Company em Campina Grande, na Paraíba, né? Encontra-se já declarado foragido, né? Ele está foragido porque ele tem a prisão decretada e não se apresentou à autoridade. E o outro foragido é o Robinho, o craque, né? A Itália está cobrando a execução da pena do atacante no Brasil, que é um réu condenado por causa de um caso de estupro semelhante à acusação contra Dani Alves, que também está encalacrado, só que o Robinho na Itália, ambos na Europa, mas o Robinho na Itália e o Dani na Espanha. É, meus amigos, eu queria concluir mais uma vez lembrando a excelente conversa que eu tive com o romancista e teatrólogo Tarcísio Pereira, nascido em Pombal, no sertão da Paraíba, batizado pelo padre Oriel, que era de Uiraúna, onde eu nasci. E ele me diz nessa conversa, é uma conversa muito engraçada, ele é candidato agora a uma vaga que foi aberta na Academia Paraíbana de Letras e ele fez um romance sobre corrupção na política e eu, considerando que ele é de Pombal, perguntei para ele quem era o maior ídolo nascido em Pombal, que ele mais admirava, Celso Furtado, o economista, Rui Carneiro, o político, ou Chico Pereira, o coronel, Chico Pereira, não o cangaceiro, mas o coronel de Pombal, pai de Ademar, pai de Aécio Pereira. Mas ele disse que não, nenhum dos três, o ídolo dele era o grande cordelista nascido em Pombal também, Leandro Gomes de Barros, que é o avô de Marisa, mulher do meu amigo Paulo Melo, assistente em direção de volta a Lima Júnior, cunhado de Glauber Rocha e diretor de um clássico do cinema novo, Menino de Engenho. O Paulo Melo, que hoje é professor da universidade lá em Brasília, mora em Brasília, foi o assistente em direção. O filme, que é um clássico do cinema novo, Menino de Engenho, é baseado no romance mais famoso do autor paraibano, Zé Lins do Rego. Só que Zé Lins do Rego nunca foi sertanejo, não. Zé Lins do Rego nasceu em Pilar, no brejo paraibano. Bom, agora, deixo você com o seu carnaval, cada um com o seu, para voltar na segunda-feira de carnaval, prometendo emoções essa semana, também aqui no nosso canal. Muito obrigado, direto ao assunto. Obrigado.